Os 30 segundos, primeiro tempo, 0x0 jogo aqui na Neoquímica Arena. Renato trabalha com o Fagner, bola pra direita pra Fábio Santos. Lá na esquerda, Renato Augusto, pé direito na bola, faz a inversão. Juliano fez ali a fita, sai de dois, já acelera com o Renato Augusto. E dez, jogou no Internacional, jogou no Inter 2009-2010. E na última veio pro Corinthians. Aí o Renato pé direito na bola, tentativa do Lucas Veríssimo. A gente do Vener Valência. Resposta a corintiana pela esquerda com o Renato. Renato põe pra ponta, mais aberto. Romero, Romero domina, tem uma dobra aqui, bolão dele pra Renato. Renato na área, pé esquerdo, cruzamento pra trás, a tentativa do Juliano. O outro toca ele. Maicon, Renato, bola curtinha, cruzamento na área, chega pra cortar o Arangues. Bola do rebote do Corinthians, fica com ela, já ajeita o corpo o Renato. Renato no Fábio. Dentro aí, o Inter vai acabar congestionando os jogadores sem chegar à linha de fundo. Você entendendo o jogo com Alexandre Lozete, com o Dodô. Fábio Santos, Fábio Santos por dentro, encosta Renato. Renato joga pra Maicon. Maicon, Renato, com o Gil. Busca o jogo pra armar o time, o Renato Augusto. O Adriano pega pouco na bola, o Moscado também apareceu pouco no primeiro tempo. Porque tá caído ali o Renato Augusto e quando põe a mão na cabeça tem que parar o jogo, né? Subiu com o braço. Renato com o Fagder, Fagder do Renato. Renato domina, balança, pé esquerdo, cruzamento na área. A gente ouviu o estádio, vai sair pra entrada do Matheus Bidu com a 21. E o Renato Augusto com a 8 também vai embora pra entrada do atacante Pedro. Mais um garoto com a 27. A semana inteira Fiquei esperando Pra te ver Corinthians Pra te ver jogando Quando a gente ama Não mais desforço Pra te ver jogar, te ver jogar, te ver jogar Não mais desforço Pra te ver quarter O que é isso?